Primeiramente, acho que é um momento de felicidade, é um momento que a gente consagra a nossa democracia e elege vários projetos, um único para o executivo, mas uma diversificação no legislativo. Então, espero que sejam quatro anos de intensa convivência, porque o Rio de Janeiro, o trabalhador, a juventude fluminense nos pede isso. É necessário pensar o regime de recuperação fiscal, a arrecadação do Estado, a garantia de renda na mão do trabalhador. O Estado do Rio de Janeiro é um dos que mais perde postos de trabalho. Então, é preciso diversificar e garantir, acima de tudo, direitos. Um Estado forte é um Estado que coloca renda na mão do trabalhador e que garante direitos, acesso à saúde, à cultura, à educação, à liberdade e ao bem viver.